Nós somos profissionais, a gente se veste do personagem e aí faz isso aí, isso é atuação. São beijos, são atuação? Sim, atuação, claro. A gente repete várias vezes, a gente tem que repetir para que seja uma tomada perfeita. São dois personagens simulando. Isso, exatamente. Como em um filme pornô, que são dois atores e eles estão só simulando, certo? Mais ou menos, ok? Exato. Ok. Isso, mais ou menos isso. É igual você, Danilo, quando simula com as ex BBB. Cala a boca, cala a boca. Vocês gostavam de boyband antes de formarem uma boyband de sucesso? Vocês curtiam? Sim, claro. And Sing, Backstreet Boys, Under Actions. Menudo, Jackson 5. Menudo, Jackson 5. Há um monte, sim. Vocês chegaram a ver, eu tenho quase a mesma idade que vocês, sou um pouquinho, sou um pouco a coisa, um pouco mais velho, pouca coisa mais velha. Mas vocês chegaram a ver Backstreet Boys? Sim, sim. É, da nossa época, certo? Claro. Claro. Vocês chegaram a ver Menudos? Sim. Por Rick, sim. Sim, por Rick, sim. Da nossa época. Da nossa época, Menudos. Claro, não é? Você chegaram a ver? Isso, da nossa época, claro. Não se reprima. Não se reprima. Claro, claro, sim. Não se reprima. Ô, da nossa época. Da em moto. Yeah! Eu já fui um dos Menudos aqui no Brasil. Olha isso aqui então, vê se não é verdade. Olha, eu quero a sinceridade, eu danço bem, vocês acham? Muito bem, perfeito, perfeito, muito bem. Ah, vocês ouviram, os caras são demais, eles falaram, é porque eu danço bem. Uh-ha! Uh-ha! Uh! O que tá bombando muito agora é Pretty Much. Vocês gravaram com eles, não? Sim. Os caras foram legal com você ou foram arrombados? Não, não, foi muito bacana. Foi muito legal. Foi uma junção que a gente queria fazer já há muito tempo, a gente tinha a música. Eles deram uma música específica pra gente, que nós gostamos, eles gostaram também. Primeiro eles gravaram e depois a gente gravou também. A gente se conheceu pra poder trabalhar juntos. E a gente cantou, fez o vídeo, que ficou incrível, tá? No YouTube, vocês podem ver. É incrível, foi muito bacana, a gente já conhecia de antes, então foi como uma festa, mais do que trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.